Primeiro o céu escureceu O vento apareceu E o clima mudou E as ondas que estavam quietas Junto com o barco Logo se agitou E consequentemente o medo Junto com a incerteza Entraram no meu barco Deixando ele mais pesado De tanto remar Logo fiquei cansado Mas de repente me alcançou Nos últimos minutos Jesus aparece Desafiando a gravidade Logo a tempestade Então o reconhece E já que ele não tinha barco Outro meio pra Chegar até a mim Veio andando sobre o mar Com muita calma Disse assim pra mim Acalma a descansar O barco não afunda Eu vim, cheguei Meu filho me escuta Não tem vento contrário Não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado É tempestade Acalma a descansar O barco não afunda Eu vim, cheguei Meu filho me escuta Não tem vento contrário Não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado Se a tempestade Me escuta Mas de repente me alcançou Nos últimos minutos Jesus aparece Desafiando a gravidade Logo a tempestade Então o reconhece E já que ele não tinha barco Outro meio pra Chegar até a mim Veio andando sobre o mar Com muita calma Disse assim pra mim Acalma a descansar O barco não afunda Eu vim, cheguei Meu filho me escuta Não tem vento contrário Não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado É tempestade Acalma a descansar O barco não afunda Eu vim, cheguei Meu filho me escuta Não tem vento contrário Não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado É tempestade Acalma a descansar O barco não afunda Eu vim, cheguei Meu filho me escuta Não tem vento contrário Não tem nem mar agitado Se eu falo e tá falado É tempestade Não tem mar agitado Não tem mar agitado Não tem mar agitado Não tem mar agitado Legenda Adriana Zanotto